Música Das grandes lutas da noite As últimas 5 lutas da noite Lembrando a todos aí Que todo o evento aí vai tá No portal Geminas Na TV online aí www.geminas.tv Viu galera? Vamos chamar e vamos começar agora Ele da cidade de Casa Branca Fabrício Azevedo Eu tenho meu sorrio, só eu posso calar Porque minha mão quer curta pra chutar o infeliz Me fica pra chutar e levar o que a Bíblia diz Será que é de Deus o crente orar assim? Que a Deus seja sobre ele E a graça sobre mim Vitória sobre os inimigos Inimigos são quem? Se os cristãos não deviam querer o mal de ninguém Se o único inimigo que a Bíblia apontra Jesus venceu na cruz Com quem você luta contra Será que é seu vizinho? Será que é seu patrão? Será outro caminho? Outra religião? Você gosta de poder? Você gosta de julgar? Tudo que você gosta O diabo tem pra te dar Pois você quer aquilo que Jesus Ele Da cidade de São João da Boa Vista Negrete 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 Amém. 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 No corner azul, na cidade de São João da Boa Vista, pesando 80 quilos, com 1,75m de altura, da Academia Juliard Mitin, com o quartel de três lutas, ele, Negrete! O quartel de três lutas, o quartel de três lutas, ele, Negrete! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 GOOOOOOOL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL